Junto às argolas Junto às casas no galpão velho da encilha Buscando a volta dos tribo linda gateada E o sol em brasas respinga a bala do dia Bala de seda para os vormaços do janeiro E a foia grande da faca junto à cintura Semblante triste sobre as abas de um sombreiro E o som do freio cala um grilo que murmura Estampa antiga de toriar China no povo E um tranco largo que tropeia algum segredo Pampa e fronteira de boiada e mate novo Calada em perros num silêncio de arvoredo Estampa antiga de toriar China no povo E um tranco largo que tropeia algum segredo Pampa e fronteira de boiada e mate novo Calada em perros num silêncio de arvoredo Num silêncio de arvoredo Calada em perros num silêncio de arvoredo Alma de campo desgarrada na invernada Letra encravada reluzente na fivela Fica a perança junto à imagem retratada De uma partida sem retorno na cancela Lá onde o pasto rebrotava com sustento E a noite clara estendia a cordeirada Olhar coberto pra agrandar o choro do vento Firmando estacas bem no couro da invernada Estampa antiga de toriar China no povo E um tranco largo que tropeia algum segredo Pampa e fronteira de boiada e mate novo Calada em perros num silêncio de arvoredo Estampa antiga de toriar China no povo E um tranco largo que tropeia algum segredo Pampa e fronteira de boiada e mate novo Calada em perros num silêncio de arvoredo Num silêncio de arvoredo Calada em perros num silêncio de arvoredo Regado Pedro Osório Valeu! Muito obrigado Pedro Osório